Olá, nesse vídeo falaremos sobre o tratamento do derrame pleural. Então, o tratamento inicialmente é um tratamento considerado médico, que o médico irá descobrir a sua causa, normalmente cobrir esse paciente com antibiótico, garantir que os micróbios, as bactérias, os vírus, fungos, o que for, o causador, se tiver algum causador específico, fazer com que isso seja sanado e também fazer o tratamento de analgesia, promovendo, então, a diminuição da dor desses pacientes. É feita também a torocosintese de alívio, que é a punção do líquido pleural através de uma agulha fina, que vai entrar na cavidade pleural e fazer a retirada desse líquido. Porém, a torocosintese de alívio normalmente é feita até 1.500 ml. Então, se for um derrame muito grande, maciço, normalmente é feita outra escolha de tratamento. Na literatura também indica que torocosinteses com mais de 1.200 ml já causam repercussões hemodinâmicas pelo deslocamento que é feito abruptamente do mediastino. Então, deve ser realizado com muita cautela. Existe também a drenagem pleural, que é o mesmo tratamento realizado na drenagem de tórax no pilhomotórax, que visa, então, em vez de tirar o ar ali entre as pleuras, é o derrame pleural, o líquido que está entre as pleuras. Existe também a possibilidade de um tratamento de chante pleuroperitonial. O que isso quer dizer? É um cateter com uma válvula unidirecional que será localizada na região torácica entre as pleuras e será inserida na cavidade peritonial. Então, o líquido vai ser drenado automaticamente para o peritônio. Porém, essa abordagem, ela precisa de um equipamento específico e tem grandes chances também de fazer obstrução na válvula. Então, essa válvula, ela é muito delicada e também a sua drenagem é muito lenta. Então, ela não é um tratamento de fácil escolha. Ela é raro ser escolhida. Existe a decorticação, que a gente já citou também nos tratamentos na toropotomia. A decorticação é a retirada da pleura parietal, fazendo com que a pleura visceral se ligue diretamente à caixa torácica. Isso faz com que, então, o espaço dentro das pleuras não exista mais e, consequentemente, não possibilitando o acúmulo de líquido. E quando a gente tem um derrame pleural recidivante, normalmente é escolhida a pleurodese, que é o colabamento dos folhetos parietal e visceral. Então, é feita uma lesão física direta ou química, podendo ser também por abrasão, quando é física direta, que faz com que os dois folhetos parietais, então, a pleura visceral e a pleura parietal, fiquem unidas, de forma a não permitir mais o acúmulo de líquido nessa região. E tem a pleurectomia, que é a retirada ali das pleuras naquela região ou até uma aplastia das pleuras. E a fisioterapia? Como que atua no derrame pleural? Então, vai do princípio também de o derrame pleural foi resolvido, porque se ele não foi resolvido, se ainda existe líquido na cavidade pleural, então, ainda existe a possibilidade de você ter uma diminuição do volume pulmonar. Então, se o derrame pleural não foi resolvido ainda totalmente, a gente vai literalmente nadar contra a maré. Então, a gente vai tentar a todo tempo reespandir um pulmão que está a todo tempo sendo fechado. Então, espera-se que o derrame seja resolvido e aí a gente começa com técnicas reespansivas. Eu posso fazer técnicas reespansivas mesmo, derrame não resolvido? Pode, porém, se o derrame ainda estiver lá, é possível que não resolva o problema. E, possível ou não, não irá resolver o problema, desculpe. E a gente também tem que pensar que quanto maior esse derrame, mais desconforto respiratório essa pessoa pode ter. Então, técnicas de controle de dispneias são indicadas. E, em muitos casos, a pressão positiva também é indicada, visto que a pressão positiva auxilia a abertura alveolar. Porém, se ainda tiver o derrame pleural, a pressão positiva vai auxiliar na troca gasosa, mas ela não vai resolver o derrame pleural. Então, o derrame tem que ser resolvido de forma médica, ou por função, por drenagem. E se for, por exemplo, um derrame de causa cardíaca, é importante que o líquido que tem sobrando no corpo todo seja retirado, como, por exemplo, por diuréticos, e, provavelmente, esse derrame será resolvido de forma espontânea, né? Digo, pela intervenção dos diuréticos. Então, a pressão positiva é benéfica para a melhora da troca gasosa, para a abertura alveolar, porém, se o derrame não for resolvido, não terá respostas tão positivas. É isso, gente. Até o próximo vídeo.